Agora o foguete do Rômulo e da Alissa será lançado e nós estamos aguardando na expectativa. Estão terminando os últimos detalhes porque a NASA exige fazer uma qualidade perfeita para a Umba. Mãe, você tem que se retirar um pouco depois, tá? Ali, a melocope. Mas aonde? Mãe, você tem que se retirar. O que aconteceu? O foguete foguetou e foi lançado e sumiu no horizonte. E eles estão indo buscar. É coisa mais linda. Parabéns, Alissa. E o Rômulo, a NASA aguarda vocês. E Melissa de Chaveirinho juntos. Tchau, tchau.